Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. E aí, mais um Boa Mesa pra você, né? Hora do almoço, hora de você fazer aquele prato gostoso pra você comer. Mas a sua Boa Mesa começa onde? No Supermercado Carvalho. É que o Supermercado Carvalho é onde começa toda a sua Boa Mesa. É lá que você faz as suas compras, é lá que é o Supermercado da Família do Piauí. E perto da sua casa sempre tem um cavalo pra fazer o diferencial na hora de você preparar a sua Boa Mesa. Hoje a gente vai preparar uma sobremesa. Amanhã é o quê? Amanhã é domingo de Páscoa. Nada melhor do que a gente fazer uma sobremesa com chocolate. Vamos agora aos ingredientes. 10 ovos 10 colheres de açúcar 10 colheres de chocolate em pó 2 colheres de trigo E 1 colher de fermento Então olha, nós já estamos aqui, olha, aqui nós já estamos com o que aqui? Com as claras. As claras, nós já separamos aqui as claras. Não foi pra quê? Isso, pra gente bater. Nós vamos bater agora. Que legal. Vamos bater pra cá? As claras a gente separa, né? Tira aqui. Separa aqui. E aí a gente liga. E aí eu vou colocar o açúcar? O açúcar. O açúcar. Aqui. Olha aqui. Eu já vou colocando o açúcar aqui, ó. A gente vai acrescentar o açúcar. Ai que legal. E agora? E agora você vai acrescentar as gemas. Depois que a gente coloca o açúcar. Olha aí. Olha, mas conta. Fica um creme lindo. Não fica? Fica lindo. Fica lindo. Olha. A massa fica linda, né? É muito bom. Muito bacana. E aí a gente vai colocar aqui? Você coloca o chocolate. Esse aqui, né? Que eu vou colocar. Olha aqui. Esse. Hummm. Gente, todos esses produtos aqui, você vai encontrar também lá no Supermercado do Cavalho. Eu odeio no Supermercado do Cavalho, que é onde começa a sua boa mesa, ó. Você dá só uma mexidinha. Dá uma mexidinha. Pra quando a gente ligar a batedeira, ele não enxupinar. Então, agora a gente volta pra cá, né? E vamos aqui. Vamos levantar aqui. Vamos levantar. Isso. Aí você vai acrescentar uma colher de chá de fermento. Isso aqui é todo? Isso. Olha aqui. Opa. Vai batendo, vai batendo. Eu tô cantando direitinho? Tá falando. Sou um bom aluno? Bom aluno. Opa. Eu que tô aprendendo já. A forma aqui já tá no... A gente polvilha. Polvilha. Prego. Tô adorando essa experiência. Aqui eu vou fazendo a fina aí? Isso. Você vai colocando. Eita, que legal. Aí. Pra gente não ficar muito, a gente pode... Só uma trocagem fina. Dá uma balançada. Isso. Pois é. Mas quem sabe, sabe, né? Olha aqui. Vamos lá pro forno? Vamos. Agora a gente vai pro forno. Vai ser 20 minutos no forno, né? Sim. A gente vai pro forno aqui. Vamos aqui. Vamos aqui. Vai aqui. A gente vai colocar aqui no forno agora, ó. A gente vai fechar agora. Vamos marcar 20 minutos. 20 minutos. Então a gente vai marcar 20 minutos no nosso reloginho, ó. Gira o relógio. Gira o relógio. Bem, passou já o nosso reloginho. A massa já tá pronta aqui. Não é isso? Isso. A massa já tá pronta. Agora você vai contar o segredinho do que é pra gente poder enrolar aqui, né? Com certeza. Olha aqui, eu já tô claro aqui. Eu já tô sabendo que o pano tem que tá úmido. Isso. Tem que tá úmido. Pra gente enrolar, pra massa não quebrar. E é um processo muito delicado. Tem que fazer com muito carinho, com muita boca. Com muito carinho. E o recheio fica ao gosto. Ao critério de cada um. É. Ao paladar de cada um. Você pode comprar um leite condensado, cozinhar na panela de pressão. Você pode fazer um recheio de coco, que é muito gostoso. O que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai rechear. Então vamos rechear. Olha, esse é um momento legal. Porque é um momento assim que é bem, né? Olha, Mariana, aqui a gente já tá com recheio. Certo. Aqui você pode vir com coco, jogar em cima. Você pode vir com a noz. Na verdade, você pode criar da sua cabeça. Você pode brincar. Você pode brincar. Brincar e fazer um rocambole. É um processo mais ou menos isso. Olha aqui, gente. Meu, mas é muito bacana fazer. Quer dizer, é assim. É assim que faz. Beleza, né? Aqui tá descansando. Tá descansando a massa. A massa. Do rocambole. Do rocambole. E aí a gente vai agora fazer a calda. A calda. Então veja os ingredientes pra fazer a calda. Uma lata de creme de leite. Oito colheres de chocolate em pó. E uma colher de manteiga. Agora o que nós vamos fazer aqui? Bora lá? Aí nós vamos fazer a cobertura. Cobertura. Vamos lá. Tá, a gente vem. Olha aí. Ó. Olha aqui. Olha que lindo. Mas, gente, fica um colosso. Olha que coisa linda. Fica lindo, lindo. Olha aí. Bem, agora chega o momento crucial. Que é o momento que a gente vai decorar, né? Que a gente come com os olhos, na verdade, né? Aí aqui, o que foi que nós escolhemos aqui? Amênda e lasca. A amênda aqui. E aí também aqui tem uma lasca de chocolate que você vai botar, né? Isso. Você pode raspar. Ah, e aí a gente pode botar outras coisas. Vai botar nozes, né? Isso, não pode. Você pode botar castanhas, né? Pode, você pode... Pode criar. Você cria. Você cria. Então eu vou aqui criando agora. A gente pode fazer assim? Pode. Isso. Ah, assim? Isso. Pode ser assim? Tá muito bonito. Olha aqui. Uma raspazinha de chocolate para alessar. Ai, que legal. Olha aí, ó. Uh. Que legal. E olha aqui, gente, como tá bonito, ó. A sua sobremesa para o domingo de Páscoa. Você pode olhar aqui. Não é difícil fazer, não. É fácil. Antes da gente provar, eu quero lhe entregar aqui essa cesta com produtos do Cavalho, que é o nosso supermercado, que leva a boa mesa para todos os piauienses. E eu vou lhe entregar uma cesta com produtos do Cavalho e você vai doar essa cesta, não é isso? Isso. Porque ser solidário é preciso e com solidariedade a gente faz muito boas mesas por aí. É verdade. Para quem nós vamos levar essa cesta? A gente vai doar para o Lá da Esperança. O Lá da Esperança, da nossa querida amiga Graça Cordeiro, que faz um trabalho lindo. Gracinha, um beijo no teu coração. O pessoal aqui do Esplendor, manda um beijo para você. Como sempre você, muito querida. Então essa cesta vai para você. Agora vamos para a melhor parte? Vamos. Ai, que delícia. Mas eu espero que eu tenha acertado, né? Muito bom. Qual é a minha nota? Posso dar? Pode. Dez. Pô, dez? Dez. Dez eu ganhei. Olha, tô. Vamos fazer assim? Boa Mesa. Oferecimento Carvalho Supermercado. Sempre pertinho de você.